a galera hoje me deu o seguinte, só vai valer chute com a perna ruim, então ó, ele vai chutar com a perna ruim, eu não tenho perna ruim, qual que é o intuito desse vídeo? Eu não tenho perna ruim, cara, você vai ter que provar, né? Fala, é fácil, você é cheio de falar, eu não tenho palavra, palavra, olha meu Deus do céu, não tenho perna ruim, quem não tem palavra é você e seus ruins, ó, e quem fizer mais gols com a perna ruim, vai ganhar um presente no final desse vídeo, cara, eu nunca dei presente, não, mas hoje vai ter, cara, e é um presente muito valoroso, cara, você vai ver, não, não, tá, tá em cima da mesa lá, ah, tem boné, tem a bolsa azul, esse é o presente, agora, boli e gols, testando a perna ruim, novo Neymar, o melhor no, ó, novo Neymar tá lá, cara, é difícil fazer gol no novo Neymar com a perna boa, aí, ah, que cara péssimo, cara, cara péssimo, não sei como é que ganhou do cara do gols, cara, o cara consegue dar um chute com a esquerda, cara, ah, ainda torcendo com a camisa do Borussia aí, ó, Borussia é vice-campeão, viu, vice-campeão, ó, parece que tá parecendo o Marco Reus, cara, cara, você tá uma falação longe, eu deixo que nem faz, ó, partiu, mandou o recado pro Gery, ô, louco, Pepe, ô, louco, você tá fazendo o treino de perna, ô, louco, o novo Neymar até se assustou, ô, louco, caramba, meu, ô, louco, o Pepe tá diferenciado, ô, louco, cara, meu Deus, que besta enjaulada, coitado do novo Neymar, cara, ô, Pepe, sinceramente, o senhor me surpreendeu, cara, ô, sou bom, né, cara, se eu fosse o senhor a partir de hoje, cara, que tava só com a perna direita, porque com a perna esquerda, o senhor é horrível, cara, o senhor é horrível com a perna esquerda, cara, eu quero ver quem vai pegar o chute do novo Neymar, cara, agora, Giga Bait, ó, defendeu, hein, ô, louco, Giga, olha, cara, isso é bom, os caras não usam a perna esquerda, a perna, ô, cara, Giga, qual que é o sentimento desse gol aí, cara? O sentimento é normal, porque eu sou homem desse, né, só brincadeira, agora, Giga Bait, meu Deus, que que é isso, cara? meu pai, meu rapo, cara, deixa eu morrer no bolso, cara, eu quero tapadinho, valeu, o pão torrão, grego da rádio, quem tá, quem tá no toque é ele, Didi Nescau, Didi Nescau, ah, eu quero ver esse cara aqui agora, quero ver esse cara, a gente não vai dormir até seu vídeo, cara, roubaram, que eu queria chutar de direita, vamos esquerda então, agora, Grisma Zilda, olha, ô, louco, cara, ô, que destreza, cara, destreza, ô, louco, ô, ô, Grisma, ontem no impostor, você tá chutando horrível, ô, chuta com a esquerda, cara, gol, cara, o novo meio tá sofrendo lá, machucaram a unha do novo nem mais, substituição, pode dar favor, substituição, pode deixar, galera, olha, ô, você acha legal isso aí, você não pode, cara, a Latton agora, com a canhota, nossa, Latton, cara, eu tô contando os gols, ô, 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 louco, pancada, foi forte, hein, sai de direção, cara, cara, acho que é a força, cara, sai de direção mesmo, agora, o novo Neymar, agora sim, cara, agora sim, ô, que isso, cara, já viu o Davi Basso fazendo isso? Nunca que ele fará, é, isso aí eu já vi o Davi Basso fazendo, voltou ao normal, aí tentou inventar, né, olha, olha, cara, todo mundo fez um gol, só o jogador, e ele fez dois gols, cara, dois gols, galera, segunda rodada, e agora a gente tá, vem, agora, boligold, com a camisa ali do Borussia, partiu o boligold, é, galera, esses caras aí, se depender da perna ruim, eles estão catados, cara, agora, partiu, olha, que chute péssimo, cara, péssimo, agora, boligold, agora ele diz, produtor, eu vou guardar na caixa, quer ver, quer ver, meu Deus, agora, partiu, agora, partiu, agora, calica, cara, calica, olha, na mão do príncipe, agora, partiu, bateu, ô, Pepe, isso é péssimo, cara, agora, gigabyte, partiu, gigabyte, ô, louco, cara, ô, cada hora é um goleiro aí, cara, já confundiu tudo, vamos lá, gigabyte, e só foi a primeira rodada mesmo, cara, a segunda ele voltou ao normal, giga, ô, giga, essa última aí, você vai guardar? Vou guardar agora, guarda na caixa, vamos ver, então, vou acompanhar você aqui, ó, tocou, eu quero o ângulo, giga, é, aí não, cara, cara, o que você achou aí do chute desses caras que chutou primeiro aí? Chuteu mal, né, é só eu que vou impressionar agora, galera, então, daqui a pouco vocês vão ver, não sai do vídeo. Cara, olha essa chuteira do Griezmann, e o próximo vídeo lá no canal do Novo Neymar é comprando essa chuteira com um real, cara. Novo Neymar é meu fã. Essa chuteira aí é de quem? Ah, é minha? É tua? Essa aqui é minha, ah, mas quem, que é a noção da Nike, é o Westfield. Ah, entendi. Original da Nike, o cara tá podendo mesmo, hein? Agora. Olha! Eu tô vendo que as caras estão indo melhor com a perna esquerda, galera, do que com a direita, aí. Quando é a perna ruim, ele só chuta fora. Chutou todo o esporte no gol, ele jogou uma pra fora. E ontem? Onde não, terça? Não, não, não. Olha! Agora. Olha todas no gol, Alayson. E aí? Parabéns, cara. Tá bem. Agora. Ele disse que vai mandar no V, galera, vocês escutaram. Alayson. Ô, cara, você não tem direção, cara. Ah, tem que aprender muita coisa com o novo Neymar ainda. Tem que dar risada do senhor, cara. Nossa, cara, começou a rir. Ah! Agora. Lirou o pep ruim. Colou pra... Nossa, cara. Não, hoje não vai bem. Mal, mérsimo. Agora, o novo Neymar. Meu Deus! Cara, que destreza. Ó, tamo indo. Cara, foi ver o que ele tinha pra falar, cara. Ô, tudo bem aí? Você já perdeu duas unhas, cara. Machucou ele? Eu já falei, o futebol dele fala por si só. Ó, novo Neymar aí. Cara, quase que o novo Neymar deixou o pé aqui no gramado aqui, cara. Nossa, ele me lembrou muito o novo Neymar, cara. O jeito dele bater. Galera, agora eu vou bater, eu já adianto, eu não faço nenhum gol. Ó, vamos ver, partiu o boli. Nossa, meu Deus. É difícil, é difícil, é difícil, Ó, boli. Olha lá, cara. Partiu. agora, boli e gold. Ah, que péssimo, cara. Agora, boli. que péssimo. Que péssimo. Não tem indicação nenhuma, né? Ficou muito. E aí, boli? Ó, cara, quase que eu chutei meu queixo, cara. E aí, o que você tem a dizer, cara? O que que é isso, cara? Agora, little pep ruim, cara. Partiu little pep ruim, na direita. Meu Deus do céu, cara. Isso daria um reels, cara, um belo de um reels. Partiu little pep. Nossa, se mandar assim, eu não mando na água, manda. Partiu little pep. Meu Deus, cara. What the hell is going on? Meu Deus, cara. Agora. E agora é ele, gente. Gigabyte. Vamos lá, Gigabyte. O que você vai dizer aí, chega? Não, vem dizer, cara, isso aqui vai ser um show de horror, não foi? Chega. Olha. Meu Deus, que show de horrores, cara. Ah, o novo Neymar. Cadê o novo Neymar? Agora. meu Deus. Agora. Agora. Grisvazildo. Olha lá, cara. Pior que esse menino não tem talento, viu? Nossa, meu Deus do céu. Retira as minhas palavras. Partiu? Mãe! Meu pai do céu, cara. Eu não estou ouvindo isso. Ai, vai. Vem. Vem, Grisvazinho. Vem. Vem. Joga rodando, pai. Você quer o quê? Eu vou fazer um golaço, vou calar a bola de todo mundo. Vamos lá, hein? Agora. Partiu. Ah, cala a minha boca, Ladson. Calma, calma, não tenho três, calma. Ah, só tem duas bolas agora, Ladson. Aê, calma, que eu tenho duas. Ah, só tem uma bola. Ah, Ladson. E aí? Eu joguei, vai no queijo. Agora fica aí pra ver o novo Neymar, cara. Agora sim. Agora, tá novo Neymar de canhota. Partiu, mostra, Rezinho. Mostra, Rezinho. Gol! Ah, foi gol, não foi? Não. Não foi não? Agora, novo Neymar na canhota. Ih! Novo Neyzinho. Agora, novo Neymar. Partiu, novo Neymar. Agora. Rapaziada, então como vocês sabem, o melhor desse desafio com a perna ruim foi ele. Campeão, Gigabyte. Então, é isso aí, inscreve no canal, deixa o like e assiste esse vídeo aqui, ó. Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui, esse aqui, igual a todos. Valeu!